Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal, muitas vezes, volta aqui pra mim, muitas vezes as pessoas estudam muito a legislação, as resoluções e esquecem de estudar um pouco da jurisprudência através das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? E a dica que eu trago hoje aqui é em relação à suspensão de direitos políticos e o cumprimento da pena, condenação criminal transitada e julgada, tá certo? Vamos lá, súmula número 9 do TSE, põe aí na telinha. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada e julgado, cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Vem aqui pra mim, por que que eu falo de suspensão de direitos políticos e ela cessa? Lembrando, a suspensão é uma perda temporária, certo? Dos direitos políticos, você vai poder ficar, você não vai poder exercer temporariamente seus direitos políticos. É diferente da perda, que é o que? Definitiva, tá certo? E onde é que está isso? Tá lá no artigo 15 da Constituição Federal. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos, aí vem cinco incisos. Inciso 3, condenação criminal transitada e julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Tá certo? O que significa isso, meus amigos? Significa que se alguém for condenado definitivamente no âmbito criminal, aquela sentença terá o efeito de suspender os direitos políticos agora do condenado. Tá certo? É o que fala o nosso artigo 15. Só que o nosso TSE, ele vem com a súmula 9 e fala, quando é que a pessoa vai recuperar os seus direitos políticos? Ou seja, quando é que a suspensão terminará de produzir efeitos? Como cumprimento ou a extinção da pena. Não importa a prova de cumprimento ou então de reabilitação. Tá certo? Pessoal, aqui eu trago pra vocês o seguinte. Não interessa qual é o tipo da pena, porque ele foi condenado naquele âmbito criminal. Não interessa se a pena é restritiva de direitos ou se a pena é pecuniária. Apenas a aplicação de multa. Não interessa. Foi no âmbito criminal, no âmbito penal, vai ter suspensos os seus direitos políticos. Ainda que ele seja beneficiado com a sursis, o artigo 77 do Código Penal. Tá certo? Ou ainda que ele tenha o livramento condicional, o artigo 83 do Código Penal. Em um dos dois casos, ainda assim ele terá os seus direitos políticos suspensos. Também não interessa se ele praticou crime ou se ele praticou uma contravenção penal. Ainda assim os seus direitos políticos serão suspensos. E também não interessa o elemento subjetivo da culpa. Se ele teve dor, ou seja, se ele teve a vontade de praticar aquele ato ilícito. Ou se foi por culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Não interessa. Ele foi condenado criminalmente e a sentença transitou e julgada. Enquanto ela produzir efeitos, ele terá os seus direitos políticos suspensos. Quando ele cumprir a pena ou quando a pena for extinta, ele readquirirá os seus direitos políticos. Tudo bem? Essa é a dica de hoje. Por quê? Porque nós vamos agora para os exercícios. Vamos ver como é que os concursos cobram essa questão nas suas provas. Primeira questão aí na sua telinha. Meus caros, volta aqui para mim. Não precisa para a reabilitação ou prova de reparação dos danos. Se ele cumpriu a pena totalmente ou se a pena for extinta no decorrer do cumprimento, ele terá os seus direitos políticos readquiridos. De forma que essa nossa primeira questão está, põe aí na telinha, errada. Tá certo? Está errada. Segunda questão. A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado é consequência natural, é inafastável da sentença condenatória. Retorna aqui para mim. Meus caros, não precisa estar na sentença, não precisa constar na sentença de forma expressa que ele terá os seus direitos políticos suspensos. Se a sentença transitou em julgado, automaticamente, de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, os seus direitos políticos estarão suspensos. De forma que essa segunda questão, volta aí na telinha, de forma que essa segunda questão está totalmente correta. Tá certo? Então é o seguinte. Atenção ao artigo 15, ciso 3 e a súmula 9 do TSE. É porque eles podem querer tentar lhe confundir. Mas você, aluno do Agora Eu Passo, não irá cair nessa pegadinha. Tudo bem? Então eu fico por aqui com a dica de hoje. A gente volta depois com mais dicas, tá certo? Curte comigo, professor Ronaldo Rolim e o Agora Eu Passo na sua aprovação. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho